Senes, o Persi Nascimento comenta aqui, muitos dizem que a aprovação da reforma não é uma vitória de Lula. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas com certeza foi uma derrota de Bolsonaro. O Vila já citou os números do PL e do Republicanos, eu queria citar aqui os do PP, do Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro. O PP do Ciro Nogueira deu 40 votos a favor da reforma e 9 contra. E aí eu lhe pergunto, afinal, que direita Bolsonaro lidera ou pretende liderar? Olha, Rodrigo, eu acho que essa reforma foi muito além da questão de esquerda e direita, eu acho, nesse momento. O que você teve, talvez, na postura do Bolsonaro, seja uma questão muito mais de caráter eleitoral e político, estrito senso, do que reflexo de uma agenda mais ampla. Eu acho que o isolamento dele foi isso. Ele não entendeu que essa reforma já vinha com maioria no Congresso desde 2019. Em 2019, quando você fazia pesquisa no Congresso, já tinha mais de 70% dos congressistas. E lembrando, no Congresso não é nem dominado pela extrema-direita e nem pela esquerda, é dominado pelo centrão. E já tinha 70% dos congressistas. Quando você vê em 2018, nova eleição, isso sobe para 73, 74. Essas eleições do ano passado reforçaram isso. Ou seja, se você olhar a tendência do Congresso, via que ele já estava convencido sobre essa reforma já faz uns 4, 5 anos. É o mesmo projeto que está sendo negociado desde então. Então, assim, quando o Bolsonaro vai para essa briga, ele está ignorando que o grosso do Congresso já estava decidido com relação a... Ele interpretou mal a situação. Se ele tivesse olhado esses dados, ele não entraria nesse jogo suicida, porque essa guerra, eu acho que ela tem dois... Essa disputa teve dois níveis. Você tem um nível, que foi o nível dos estados-municípios, dos grupos de interesses do nosso pacto federativo. E você tinha um outro grupo, que era a disputa entre os setores econômicos, serviço, agricultura, Zona Franca, Nordeste. Isso aqui era o jogo estrutural da disputa política. E aí você tem o reflexo desse jogo no campo partidário. Mas no campo partidário, quando você comparava com esse conjunto de interesses, já estava majoritário nos dois níveis, tanto no estrutural como no partidário. Então, era uma briga em glória. Ele tentou marcar uma bandeira, falou, olha, isso aqui vai cair no colo do PT, apesar de não ser uma proposta do PT. Quem relatou isso aí, desde o começo, começou o Baleia Rossi, depois foi o Aguinaldo Ribeiro, era em MDB e depois PP. Não tinha nada do PT aí. Você viu que o Lula ficou quieto o processo inteiro. O Lula nunca foi uma liderança da reforma tributária. Esse era um tema do Bernardo Api, que, aliás, precisa ser lembrado aqui, um sujeito que botou, que conseguiu compatibilizar a questão técnica dessa reforma com uma lógica política. Então, eu acho que tem um grande articulador por trás disso tudo, que foi o sujeito que conseguiu pensar com essa dupla dimensão. Cara, o que a gente precisa tecnicamente para melhorar o sistema tributário? E, dois, que tipo de equação política é viável nessa loucura de países que a gente vive? Cara, ele conseguiu fazer essa equação funcionar e estava convencido. Assim, quem olhasse as pesquisas do Congresso, sabe, não viu, não achou, e eu olho isso, não viu como surpresa essa aprovação. Agora, Vila, você falava no bloco anterior sobre as emendas e ontem muitos telespectadores e hoje também citaram esse fato quando a gente falou aqui em diálogo, né? Então, eu queria que você retomasse só esse pensamento sobre as emendas. É, rapidamente, porque depois eu queria falar uma questão do Bolsonaro. Eu lembro, quando fala emendas, não fica esclarecido o que são as emendas. Dá a impressão que o deputado Paulo, Pedro, José e Maria têm lá a liberação de 5 milhões para uma emenda e que ele embolsa a emenda para ele. E não é isso, são emendas para a sua base eleitoral, são obras públicas que lá são realizadas. Ao bater sempre nessa tecla, a gente acaba fazendo o jogo da antipolítica. A antipolítica termina no extremismo, termina em Bolsonaro. E a experiência recente do Brasil mostrou isso. Agora, se você quiser acompanhar o andamento daquela emenda, há instrumentos por parte da União para isso. Entre outros, a Controladoria Geral da União, que pode acompanhar. Você tem uma série de instâncias que podem acompanhar se aquela obra foi ou não bem conduzida. Mecanismo de estados para tal. Então, é diferente da tal de emenda PIX, que é uma outra história que não esteve presente agora, em que você não sabia bem a origem, como é que aquilo era gasto, tal. Liberação de emendas, dessa forma republicana, não há nenhum problema. Por outro lado, o Bolsonaro, o comportamento dele, na minha interpretação, é ele foi, teve uma derrota em duas semanas terrível. Primeiro, ele, suspensão dos direitos políticos por oito anos, né? Ou seja, uma coisa é você poder fazer política. Outra coisa é você, durante oito anos, não poder ser candidato. Segundo, ele não vai poder ser, como ele disse, cabo eleitoral de luxo, porque outras ações que tramitam no TSE vão colocar obstáculos a isso. Terceiro, ele deve ter problemas dentro do próprio PL. Com tudo isso, um quinto do PL votou a favor da proposta. E os choques com o Valdemar, que sustenta ele, a esposa, a casa e vários assessores. E o partido, o Valdemar, é muito mais esperto que o Bolsonaro, é do Valdemar e não do Bolsonaro. Lembrar também que ele não tem a caneta, né? Quem tem a caneta é o Tarcísio. Então, num conflito entre ele e o Tarcísio, o Tarcísio só é governador do Estado, que tem 22,5% da população, tem um PIB maior que a Argentina e tem uma economia relativamente equilibrada entre os vários setores. E isso o transformou num negociador que conseguiu colocar algumas questões centrais no interesse da economia paulista. Qual eram as questões que o Bolsonaro estava defendendo? Nenhuma. Como um entrevistado lembrou, qual era o projeto alternativo? Porque quando você confronta, para fazer política mesmo, você tem um projeto alternativo. Ele não tinha. Então, o que acontece? Esse espaço no campo à direita, e eu não considero o Bolsonaro à direita, ele é extremista, ele não é nem liberal nem conservador, o bom dessa história dessas duas semanas e de outras derrotas que ele vai ter no STF, em ações penais, é que abre um espaço para os liberais verdadeiros e para os conservadores verdadeiros, né? Ou seja, aqueles que podem. E com isso você eleva... Meus caros, precisamos seguir. Isso, você eleva a qualidade da política brasileira. Eu acho que isso que é central. O que aconteceu nessa semana, que isso se reproduz em outras semanas daqui para frente. Discutir as questões centrais do Brasil. Política, discutir. E não na base do xingamento e da agressão que o governador de São Paulo, que foi recebido na reunião de um outro partido, é bom lembrar que ele é do PR, foi no PL, e recebeu xingamentos, agressões, no momento, algo que eu nunca tinha visto na história republicana brasileira.